Uaah! Magolo! Ultrão! Ultrão! E aí! E aí! E E A A E E A A Batek Balenbyan Sinong Gerusalem and Drwokadrio Lintang Primo Senti Kasihkan Kala Gagal Prasomo Sumterha Sumpah cm o 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 tenang, pertunjukan sebentar lagi pertunjukan tinggal sebentar lagi tolong dijaga kondisimnya sekali lagi penonton, penonton yuk kita suguh, kita selamatan dulu langsung selamatan aja kita langsung selamatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih atas kunjungannya para penonton Manggola Putra ucapkan terima kasih semua pertunjukan selesai kita selamat menikmati 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 piquem com a bapak-bapak Limas matona won sangat Boc choreo Watton Kalepatan Kutawi Kakirangani Saeed Ibon Seng Ojo, Kutawi B dazu Ibon Seng ojo Panggolo Putro Ibon pandegani ,Derek Perderian Ibon Pebuden kita boko Nyami Ito Ngatohrakan Agung Neng Samudrosi Pakak Sampi Ibon Tampok Pindah Arranha-nya, satu pengharap-ku Jatia-nya, papu terça Pansi-pandu, alang-alang-li E aí L.S. L.S. L.D.L. Gambiran Jokorogo Wonosobo Graja Yuja A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto